Música Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia! Porque aquele que merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia! Ressuscitou como disse, aleluia! Rogai a Deus por nós, aleluia! Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia! Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia! Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição de vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos os prazeres da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL